Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações. Eu sou Fagundes, 9 de maio 2022. Olha a matéria. Repórter da Folha é condenado a pagar de indenização gigantesca a Gilmar. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave Pix com o da bancária e o nome dessa galera maravilhosa que sempre contribui com a gente aqui. Tem o novo método também, aí o botão. Valeu demais. Colaborando por ali, o seu comentário fica em destaque no vídeo. Live política todos os sábados, às 21h, vem pra cá e ajuda o nosso canal com seus comentários, fazendo a nossa live junto com a gente aqui. Um repórter do jornal Folha de São Paulo está choramingando nas redes sociais em razão de sua condenação numa ação indenizatória que lhe foi movida pelo ministro Gilmar Mendes. Rubens Valente é autor do livro Operação Banqueiro, onde aborda a atuação do ministro na Operação Satyagarra, que resultou na prisão temporária do banqueiro Daniel Dantas. Bom, o livro menciona ações de Mendes quando ele era advogado-geral da União no governo Fernando Henrique Cardoso e questiona a atuação do ministro no caso quando já estava no Supremo e concedeu dois habeas corpus a Dantas, depois confirmados pelo plenário da corte. Em abril de 2014, Gilmar Mendes moveu uma ação por danos morais contra Rubens Valente, alegando que ele havia sido difamado a partir da exposição inventiva e gravemente distorcida dos fatos. O ministro argumentou que a obra atacava sua imparcialidade como juiz e distorcia sua biografia. Bela de uma biografia, o tumor biógrafo da vida. Entre outros pontos, Mendes pediu a indenização à época de R$ 200 mil. O juiz Walter André de Lima Bueno Araújo, da 15ª Vara Civil de Brasília, negou em maio de 2015 o pedido de Mendes, pois não encontrou informação falsa ou intuito difamatório no livro. O ministro recorreu e ganhou a causa no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que determinou o pagamento de danos morais de R$ 30 mil. Ó, presta atenção nesse detalhe, gente. O ministro recorreu e ganhou a causa. Ó, o ministro recorreu e ganhou a causa. O ministro recorreu e ganhou a causa no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, observem, que determinou o pagamento de danos morais de R$ 30 mil. E aí você fala, encerrou o caso, acabou a história, Mendes ganhou a indenização. Não! Mendes recorreu novamente e o Superior Tribunal de Justiça elevou a indenização para cerca de R$ 320 mil em valores atuais. Inicialmente de R$ 200 mil, pra R$ 30 mil não gostei, não quero, agora R$ 320 mil. Vigi, meu pai eterno, que justiça é nossa. Bom, em valores atuais e obrigou a inclusão em próximas edições da obra, na íntegra da petição e da sentença do caso, que somam cerca de 200 páginas. A decisão foi confirmada pela primeira turma do STF em agosto de 2021. O repórter já pagou R$ 145 mil a Gilmar e terá que pagar mais R$ 175 mil. A Abraje saiu em socorro de Valente. A Abraje considera a decisão do STF contra Rubens Valente um precedente perigoso para o regime legal e constitucional da liberdade de expressão no Brasil, porque impõe um dever de indenização muito grave para o exercício da liberdade de imprensa, sobretudo quando não se verifica nenhum abuso por parte do profissional. Sem mencionar os efeitos da autocensura não só sobre Rubens Valente, como também sobre outros jornalistas que desejam cobrir fatos de interesse público contra magistrado. Caso de nosso querido amigo Oswaldo Eustáquio. O repórter também está se lamureando. Qual foi o dano efetivo que meu livro causou a Gilmar Mendes que mereça a reparação enorme de R$ 310 mil e que implique o virtual banimento do Brasil? Ele foi demitido do STF por causa do livro. Seu salário foi reduzido. Caramba, rapaz. Bom, seu salário foi reduzido. Sua empresa de ensino perdeu alunos. E prossegue. Em 9 do 2, como resultado de decisão do STF, paguei com recursos próprios a Gilmar Mendes o valor de R$ 142.965, metade da causa, que tem 2 réus. Na sequência, Mendes pediu ao juiz que eu fosse considerado devidor solidário da editora, ou seja, que também pagasse mais. Que pagasse mais. É aquele momento em que a esquerda também sofre. E aí finaliza a matéria. É o que eu falei, gente. Aqui, gente, é o que eu falei pra vocês. Jornalista da Folha. Os mesmos que aplaudem. Preste atenção. Os mesmos que aplaudem os atos de Moraes. Os mesmos que dizem que Moraes tá certo. Os mesmos que vão publicando matérias e matérias dando, né, a corda a Moraes. Pois é. Sintam na pele. É o que eu falo pra vocês. Uma hora ou outra, quando eles não tiverem mais em quem acertar a bordoada, vai sem vocês. É o regime cubano. É a estratégia do regime cubano. O Fidel, quando ele ganha a causa lá, que ele vence o Fugêncio, que ele derruba o governo do Fugêncio, o que é que ele faz com aquela turma que era do governo do Fugêncio e se aliou ao Fidel depois, pra ajudar o Fidel? O Fidel manda executar todo mundo. Os caras ajudaram o Fidel, mas como pagamento foram executados. Por quê? Porque do mesmo jeito que eles ajudaram o Fidel a derrubar o Fugêncio, da mesma forma poderiam ajudar a derrubá-lo. Por isso, fumo neles. A mesma coisa aqui, ó. A mesma imprensa que aplaude a censura contra os conservadores, aí, ó. Alvo da mesma censura. E o pior de tudo é que o jornalista tem razão. Tem razão. Mas aplaudam mais. Apoiem mais. Aprendam uma coisa. O inimigo... Não, é... O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Pode ser seu inimigo quando o inimigo dele em comum com você não existe mais. Aprenda isso. Na descrição do vídeo, Chave Pics Conta Bancária. Curte nosso canal. Seja um apoiador e um colaborador. Gente, tem um botãozinho aqui, ó. Valeu demais, tá? Uma forma nova de você contribuir, que é o alto do aplauso. Você clica nele, colabora com valores simbólicos e o seu comentário fica em destaque aqui no nosso vídeo. A gente agradece. Cada um de vocês que ajudaram o nosso canal dessa forma também. Tem a live política todos os sábados, às 21 horas. Na nossa live, todos os comentários são lidos e respondidos. Todo mundo participa. Um abraço. Fiquem com Deus, gente. Fui.